Gente, deixa eu explicar uma situação pra vocês, hoje saiu uma notícia, que tá um monte de gente agora perguntando pra minha assessoria, mandando e-mail, enfim, jornais perguntando, deixa eu esclarecer, saiu essa informação de que eu vou fazer um musical em homenagem a Marília Mendonça no Grammy Latino, que ia ser o musical da minha vida, não sei de onde veio essas informações, mas explicando a situação pra vocês. Realmente, eu vou me apresentar no Grammy Latino, isso já tava certo há algum tempo, e quando aconteceu a fatalidade, eu conversei com os organizadores e perguntei se seria possível fazer o musical com a música dela, né, e no lugar e tal, enfim, eles foram ver o que era possível de fazer e tal, uma grande conversa, Eu perguntei pra Mayara e pra Maraísa se elas poderiam ter show na data e tal, então, acabou que não daria pra elas fazerem, e aí, enfim, um vai e volta também, tem que entender que o Grammy tá super colado, né, e ele já tem toda a organização dos horários, Eu nem sei explicar direito, porque eu nem sei direito o que tá saindo por aí, que vai ser feito, porém, a história, na verdade, é, eu tentei que fizessem isso, mas como era tudo muito em cima da hora, É, o que a gente conseguiu foi um, e muito obrigada, um espaço super bacana de falar a história dela e tal, uma homenagem, porém, não vai ter esse musical, não sei de onde veio essa confirmação, porque nada foi confirmado pra mim, Então, tem muita gente ligando, é, no meu escritório pra saber disso, não tem essa confirmação, viu, gente, não sei se na parte brasileira do Grammy vai ter, mas na parte, na parte gringa não vai ter, Enrolou toda a tentativa, porém, não sei, por conta de ser super em cima da hora e tal, é, o que vai ter, vai ter uma homenagem sim, eu vou fazer parte, tá sendo preparado com muito amor, muito carinho, porém, não é um musical, como tá sendo dito, com o Caetano, novamente, não sei se na parte brasileira do Grammy vai ter, ok, Mas na parte que eu estava tentando, que era a internacional, o que eu consegui foi essa homenagem, é, solene, super bacana, vai ser lindo, com certeza, porém, não musical, pra esclarecer todo mundo, beleza? O musical que eu já estaria, ele segue, na abertura, porém, não este outro.